Uma hora depois da atualização anterior Tem duas caixinhas aqui pra abrir Tem essa da Saraiva também Que eu não sei se é muito bem o que eu pedi Porque no site da Amazon tá dizendo que vai demorar um tempinho ainda Mas tudo bem, eu vou abrir Da Amazon primeiro Desculpa se estiver balançando Mas o celular está apoiado na cama Então eu vou adorar um pouquinho Eu estou com a nota fiscal aqui já pra poder falar os preços E assim, eu não vi muito bem os preços na sexta-feira da Black Friday mesmo Mas os preços não pareciam estar compensando Então nesses últimos dias eu tenho dado uma olhadinha Na minha list list geral mesmo A do blog Sonho Distante Porque tem uma que era prioridade da Black Friday Tem várias list list lá na minha conta da Amazon Mas eu dei uma olhada na geral E aí vi esses livros por lá bem baratinhos Inclusive tem presente pra Mozão Mas eu acho que ele não vai ver esse vlog antes De eu entregar esse presente Então não tem problema mostrar aqui Vamos começar por esse que tá aqui em cima É... Eu vi na época do lançamento A Mel Ferraz falando Falando sobre esse livro E parece que é um clássico da ficção científica Eu não sou muito fã de ficção científica Mas Mozão talvez possa gostar E... Capa dura Essa capa maravilhosa Eu nunca tinha ouvido falar esse livro Antes de ver o vídeo dela Então... Tá aqui Vou jogar tudo ali no chão Quem vai me passa foi eu mesma As folhas Tipo... É que nem aquelas que são coloridas Só que aqui é branca no caso Mas as folhas mesmo são amareladas Só o corte que é branco Muito legal E então tem essa capa dura bonitona E por dentro também é bem bonito Atrás é igualzinho Eu acho que não tem nenhuma ilustração Olha, tem ilustração dentro Quer dizer, não é bem ilustração Só um... Sei lá o que Enfim 16,90 O próximo é pequenininho Eu não sabia que ele era pequenininho assim Foi 9,90 Também da Intrínseca Eu vou tirar do plástico antes de mostrar Pra ficar mais fácil Esse daqui eu li a sinopse dele Faz um tempo já Ele já tá um tempinho na verdade Na minha ilustração E eu achei bem interessante Assim, pelo título Pela capa Eu não imaginaria isso dele Que... Eu tô falando isso Porque eu esqueci Sobre o que ele se trata Tá bom Que é... Esse é o mar É isso Não tem... Ah, é sobre... Calma A sinopse aqui atrás Não diz muita coisa Então continua bem confuso E... Nossa, dá pra ler super rápido Ó As margens são bem grandes E a letra também é grande Esse é o mar 9,90 Esse daqui A capa é perfeita Também já tinha visto a capa dele E o título assim por aí Mas não fazia ideia do que se tratava Até que eu li a sinopse Achei bem interessante Esse aqui foi 9,90 também Talvez se você já viu esse livro por aí Você reconheça Por essa quarta capa Só um minutinho Tô dando rasgar Veio com a ponta Um pouco amassada Que é Ponte E... É sobre um grupo de amigas Eu não sei se é monstro Ou monstro É porque na sinopse Tá falando de um monstro canibal É um grupo de amigas Que se conhecem Desde a infância E elas crescem E se afastam E aí vai mostrando Como a vida de cada uma Seguiu Mais ou menos Assim Pareceu mais ou menos O estilo de Hoje vai ser diferente Só que no caso São duas irmãs E... Enfim Tô meio na vibe Assim de livros desse tipo Procurando mais livros Assim de pessoas adultas Saí um pouco da fantasia Do romance de época E esse livro aqui Me chamou bastante atenção Então essa capa é maravilhosa E o preço também é muito bom Eu vou deixar o presente de Mozão Por último Agora temos aqui Uma duologia Na verdade Eu não sei se seria Uma trilogia E deixaram de lançar Os outros volumes Mas então O primeiro volume É A Caçada Que foi 16,90 E alguma coisa Ai Eu pensava que fosse maior Não sei Tipo a gente lê O número de páginas Lá que tem na descrição Do livro Pensa Mesmo se for 300 páginas Eu penso num livro grande E ai as vezes Vem um livro pequeno E eu fico Isso tem 300 páginas? Tudo bem Aqui O primeiro volume Então A Caçada E aqui é sobre Um negócio aí Que deu nos adolescentes Eu não sei se são vampiros Mas É... Eles mudaram Enfim Eles estão com É... Tem a pele pálida Não... É... São sensíveis ao sol Algumas coisas assim E o protagonista Ele não foi atingido Por isso E ele tá tendo que Se disfarçar Pra poder É... Ficar entre Esses adolescentes Que sofreram Essa mutação E... Então ele tem que usar maquiagem Não pode conversar Muito com as pessoas Tem que tomar cuidado Com o que ele come Porque, né Ele não sofre As mesmas coisas Que os outros adolescentes E eu fiquei bem curiosa Então... Ah, tem também Um evento Que é um dia lá Da caça Onde esses humanos mutantes Eles caçam os humanos normais E... Esse adolescente Então protagonista Que não sofreu a mutação Ele tem que tomar Um pouquinho de cuidado Com esse dia E eu tô bem ansiosa Pra saber O que que... O que que vai rolar Nesse livro aqui E tem o segundo volume Que foi 5,98 Que se chama As presas Nossa, parece que Sei lá Parece que tava empoeirado E embalaram Antes de... De enviar Ai, não sei Tá... Tá uma textura estranha É... E essa presa Eu não sei Não soube que vai se tratar Porque é a continuação, né Então eu já resolveu Comprar a continuação Logo Tava baratinho E por último Presente de mozão Que a gente... Na verdade a gente Tá querendo há muito tempo Mas eu acho que é mais O estilo dele E... Tava num preço bacana Até Esse aqui foi 25,98 Eu tô tentando Dar um mínimo de spoiler Dele aqui Enquanto eu tiro o plástico Battle Royale Eu sei mais ou menos Sobre o que se trata Parece que é uma escola Tem uma turma Onde o professor ensina Os alunos a matarem ele Ensina a matar Não sei Alguma coisa assim E os alunos começam a se matar Enfim Já ouvi comentários negativos Já ouvi comentários positivos Mas provavelmente o mozão Vai ler primeiro do que eu Porque No ano que vem Estou cheia de projetos E pra esse ano Não dá mais tempo Mas a capa tem uns negócios Diferentes Assim Tipo Umas texturas Onde tá brilhando É... Em alto relevo Sei lá Parece Casquinha de machucado Não... Não sei explicar aqui Muito bonito O trabalho da capa E... Enfim Esperar a mozão ler Eu não vou ler tão cedo E vamos abrir A outra caixinha Que é da Saraiva Eu realmente não faço ideia Do que que tem aqui Espero que não seja Nenhum presente de amigo secreto O que eu sei Que é de amigo secreto Tá guardado Então... Deixa eu ver a nota Fiscal Primeiro É meu mesmo Bom Mas não era pra eles terem chegado Agora Ok É... Todos esses livros Foram R$9,90 Cada um E eles não estão embalados O primeiro é Areia Movediça Já vi algumas resenhas Sobre ele Não assisti a série ainda E resolvi comprar o livro Logo pra ver E também é mais O estilo de mozão Espero que ele goste E... Eu também tô tentando ler Mais umas coisas diferentes Assim De thriller É... Suspense Porque são leituras Que parecem ser bem envolventes E... Eu tô sentindo falta disso Nas fantasias E nos romances de época Então... Areia Movediça Temos aqui Daqui pra baixo Que foi um lançamento aí Que saiu no Intrínsecos E eu não sou assinante do Intrínsecos E aí eu tava vendo algumas resenhas E não só resenhas Mas também mostrando sobre... Mostrando esse livro por dentro Eu achei bem interessante A forma como ele é escrito E a situação que ele se passa Que é um... Um jovem Ele entra num elevador E todo esse livro se passa Enquanto ele desce os andares Eu não sei quantos andares são Talvez sete Porque o sete é o último número Que aparece ali Não sei Mas então Tipo São coisas que ele Pensa Dentro do elevador Então é coisa de Segundos Não dá nem um minuto E... Parece ser bem interessante Um livro bem rapidinho De se ler E é isso Além de que essa capa Tá muito bonita Agora que eu vi Que tem um moço aqui Na capa E o último O caso da mansão De Bowen Não sei se fala Sim E essa capa maravilhosa Eu ficava com receio De comprar esse livro Porque eu pensava Que era uma HQ E eu não sou muito fã Assim de HQ A única coisa Que eu leio Em formato de quadrinho É os mangás de Aijin Que aliás Eu não leio faz tempo Mas então Tá aqui E outro também Que parece ser um negócio De suspense Só que são Detetives Jovens Eu acho Um grupo de jovens Que vão pra uma mansão Assombrada Não sei o mesmo O que se trata Mas eu gostei muito Dessa capa E tava baratinho E não é HQ É livro normal Então O saldo de hoje Eu acho que Na verdade Eu vou ali olhar o site Porque Não sei se já chegou tudo Ou se vai chegar ainda Os que eu achava Que ia demorar Tá aqui Mas Algumas comprinhas Vou olhar ali O site rapidinho Então Eram esses três livros Que tá com a estimativa De chegada Pro dia 20 de dezembro E aí quando eu venho Rastrear pacote Legal Tá sem internet Só um minuto É Ó Aparece que foi enviado Sábado dia 7 E nem chegou aqui No Em Trânsito E tá falando que chega Entre dia 20 E dia 26 de dezembro Só que Já chegou Então assim Tomara que atualizem Isso logo E que não chegue Mais desses livros Eu esqueci O que eu tava digitando Ó Porque aqui Nesses aqui Só aparecem eles Eu não comprei eles junto Tipo eles vão Eles Eles não Calma Esses aqui Eram pra ser enviados Separadamente mesmo Só que Assim Tomara que não chegue repetido Né Mas eu acho que não Enfim Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não lembro, acho que... Não lembro. E foi bem legal ter a parte lá em São Paulo, porque eu estive lá agora. E alguns lugares, assim, eu conhecia, então eu consegui, tipo, imaginar direitinho na minha cabeça, diferente das cenas em Roma, por exemplo, que eu ficava, tipo... E muita variedade de personagens, então, tipo, personagens humanos, não humanos, e com história, tipo, não são aqueles personagens que estão ali jogados. Então tem toda uma história por trás desses personagens, tipo, os ciclopes, os... Tá chovendo. Os ciclopes, os caninos, acho que é caninos que fala, tipo, tem um povo lá que se transforma em cachorro. Tem uma menina que é um camaleão, tipo, ela pode se camuflar nos ambientes, eu achei isso muito legal. E, assim, cada personagem veio de um lugar diferente. Essa menina camaleão, por exemplo, ela veio da China, se eu não me engano, pra proteger o Hinnian. A menina canino, ela... eles se encontraram aí em uma etapa da vida da missão lá contra o Stanévolos. O... tem um Gárgula também que veio de... Veio da África, não sei de onde é o certo, mas ele veio da África com os pais também, pra proteger o Hinnian. Então, assim, é... Personagens com história, sabe? É isso que eu quis dizer, tipo, eles não estão ali jogados porque eles precisavam estar ali e, tipo... A história precisava de um personagem daquele jeito. Pronto, criei um e coloquei. Então, eu gostei bastante dos personagens. Teve um momento em... Eu falei que não tinha mais nada pra falar do livro, mas tô aqui falando, né? Enfim. Teve um momento em que alguns personagens começaram a morrer e eu ficava, tipo... Daqui a pouco esse cara tá matando o protagonista, e aí... Mas tudo fez muito sentido no final, então. Então... Gostei bastante do livro. Daqui a pouco vai sair resenha. Então, provavelmente a resenha vai sair antes do vlog. Porque eu vou começar a editar agora. Mas eu não vou finalizar agora porque chegou uma coisinha aqui. Que não sou eu que vou abrir. Chegou essa caixa que é presente pra mozão. Então, eu vou esperar ele chegar. Ele só vai chegar de noite. E eu vou esperar ele chegar pra poder abrir. E... Aí eu gravo ele abrindo pra vocês e falando um pouco mais sobre os livros. Eu nunca li esses livros, mas a gente já assistiu aos filmes. Ele me fez assistir aos filmes. Até que eu gostei, mas eu não entendi muita coisa. Então, mais tarde vocês sigam sabendo o que que é... Ai, foi de meleguinho. Bem focada eu. Então é isso. Ah, tá. Também mostrei. Tô lembrando das coisas que eu vou falando. É... Eu... Tentei voltar a ler Brisinger. Não sei porque que eu tô apontando pra lá. Porque o livro tá bem ali. Eu tentei voltar a ler Brisinger. Só que já faz muito tempo que eu não leio ele. Tipo, desde... O comecinho de novembro. Porque eu lembro que eu ainda estava em aula. E... Eu não tô entendendo muita coisa do que tá acontecendo lá. Pensei em abandonar. E aí começar de novo. Algum dia. Muito distante por aí. Mas, enfim. Vou tentar tocar aí esse livro até o final do ano. Ver o que que dá. Temos aí ainda... Quantos dias? Não sei. E... Vou voltar a ler agora. Então, Tormenta de Espadas. Mas não vou falar sobre ele aqui. Porque... Vocês já devem estar cansados de me ver mostrando esse livro aqui. Nem eu aguento mais olhar a capa desse livro. Falta... Pouco. E é isso. Até mais tarde. Mostra o que você ganhou. Tchau. Gostou? Adorei. Melhor presente que eu poderia ganhar. Abre os outros. Ai, meu Deus. Feliz Natal. Feliz Pasco. Não quis deixar eu guardar até lá. Agora vai ficar sem. Mostra a capa. Esse título não é muito legal. Valeu hoje? Valeu hoje? Só vou abrir no Natal. Só vai abrir no Natal. Entendi. Finaliza o vlog aí pra mim. Então é isso. Ganhei essas três maravilhosidades. Maravilhosidades. E se você quer, você que compre. Porque esse aqui é meu. Esse aqui eu nunca li. Esse também eu nunca li. E eu também não. Eu também não. Nem eu. Você nunca leu. Mas eu já assisti os filmes. Os filmes são maravilhosos. Então, né? Os livros vão ser mais ainda. A mozão me deu de Natal. Ela disse que eu só poderia abrir no Natal. Eu cheguei e ela já me entregou a caixa. Então é isso. Você que não quis esperar. Ela que espere também o presente de Natal. Dá uma entrega dia 25. Então é isso. E aí, como é que finaliza mesmo? Finaliza aí. Gente, tchau. Não, não é assim. Vou chamar a Kika. Finaliza o vlog aí pra gente. Não? Tá, beleza. É isso aí. Se inscreve no canal e... Decaremos os doguinhos da rua.